As vendas do varejo em abril aumentaram 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o IBGE, o resultado foi influenciado pela redução do IPI, o imposto sobre produtos industrializados para eletrodomésticos da linha branca, como geladeira e fogões. Em relação a março desse ano, as vendas cresceram 0,8%. De acordo com a pesquisa, os maiores aumentos foram no comércio de combustíveis e lubrificantes, de material de construção e de imóveis e eletrodomésticos. A variação negativa ficou por conta dos setores que incluem hiper e supermercados, alimentos, bebidas e fumo e do comércio de livros, jornais, revistas e papelaria. A maior oferta de crédito foi um dos fatores que contribuiu para este resultado. O crédito está aumentando, ele tinha diminuído bastante, agora ele está aumentando e permitindo um consumo, um aumento do consumo que já pode ser visto mesmo na PMC que saiu hoje. Então nós já estamos aumentando gradualmente o que é salutar o nível de consumo e o nível de crédito no país.